MÚSICA 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 E o senhor encarçado, tudo uma vez aqui, o rato poupado de horas, duas jogadas, 25 anos, 1,64m, pesou 62 quilos, 554m, vai ter que pedir assim, na sexta-feira, a filha, a filha, a filha, jovem e o senhor da semana! São milórias! O ano do senhor, meus irmãos! Joga ele para a grave Luciano, joga ele para a grave. Veste Luciano, veste, veste. Boa, boa. Trabalha a joelhada aí, vamos. Pro dente, pro dente. Boa. Ruma aí Luciano, ruma aí, vamos. Ó o tamanho dele, vamos. Ruma aí, torna aí, veste. Baixa pega a pena. Boa, ele sentiu Luciano, ele sentiu ele sentiu. Ele sentiu Luciano, ele sentiu. Bora Luciano, ele sentiu. Bora Luciano, ele sentiu. Vem, o bote. Sobe, sobe, sobe. Sobe, sobe. Sobe, sobe, sobe. Sobe de novo, sobe. Sobe, sobe, sobe. Joelhando o cara! Joelhando! Joelhando o cara! Vai, vai, vai! Coluna, professor! Coluna, professor! De cima pra baixo. Vou tirar um ponto. Coluna, professor. Cinco minutos. Luciano, o caminho segue. Cuidado com a joelhada de três apoios também. Luciano, vai para o caminho, né? Ele está fazendo muita força. Vamos! Só vamos ter que entrar. Só vamos ter que entrar. Bora! 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 Lembra o que eu te falei! Vamos! Lembra o que eu te falei! Bora! Bora! Continua! Continua! Racha a distância! É você, Luciano! É você, Luciano! Agora! Vamos trabalhar! Ele está com medo, Luciano! Bora! Ele sentiu! Vai! 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 Ele não tem mão, Luciano! Não tem mão! Bora! 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 Não tem mão! Pega essa barra! Pega essa barra! Vai! Vamos! Vai! 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 Vamos! Vamos, Luciano! Vamos! Vamos! Bora! Sempre sai! Vamos lá, vamos lá. Abanhã! Abanhã vc! Abanhã! Abanhã vc! Abanhã vc! Abanhã! Abanhã! Vai, vai! Alguém! 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 Vamos, vamos, vamos! Boa noite!